Olá, o programa feito para você se informar sobre Lauro de Freitas está no ar. Os motoristas que trafegam pela linha verde começaram a pagar mais caro pela tarifa de pedágio na última quarta-feira. Os valores foram reajustados pela concessionária litoral norte que administra a rodovia. A readequação tarifária anual está prevista no contrato de concessão. A Prefeitura de Lauro de Freitas trouxe de volta ao centro da cidade uma unidade do Banco de Serviços. Instalado na Avenida Romualdo de Brito, o novo posto foi inaugurado na terça-feira na presença de moradores, vereadores e secretários municipais. O banco de serviço que funcionava no centro foi desativado há dois anos e o atendimento foi transferido para a Estrada do Coco. O secretário da Fazenda da cidade, Aristóteles de Menezes, explicou que o posto aberto esta semana é provisório, enquanto o projeto definitivo fica pronto. O fornecimento de água foi interrompido em 200 localidades de Salvador e região metropolitana na quarta-feira. Segundo a Embasa, a suspensão foi necessária para a implantação de um sistema que vai possibilitar a transposição de águas da represa Pedra do Cavalo para a barragem do Joanes II. De acordo com o órgão, o nível de água do manancial está bastante reduzido, tornando necessária a transposição. Foi iniciada na última segunda-feira a 19ª Campanha Nacional de Vacinação da Influenza A. De acordo com a Prefeitura, pelo menos 90% do público-alvo de Lauro de Freitas deve ser vacinado contra o vírus. O serviço acontece nas unidades básicas de saúde da família, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, das 8 às 17 horas até o dia 26 de maio. Devem ser vacinadas pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, portadores de doenças crônicas e a população carcerária. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-51-9832. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Até a semana que vem! Legenda Adriana Zanotto